Olá povo de Deus, nós estamos no programa chamado de Deus, onde nós convidamos missionários, cantores, católicos, para contar o seu depoimento e como foi o seu chamado. Hoje nós convidamos Elias Cipriano, nós vamos conhecer sua história, seu chamado e de onde Elias é, qual o estado brasileiro, sua cidade, que Elias iniciou ou está iniciando a sua missão. A gente já vai convidar Elias para estar conosco. Cheguei! Bom dia, meu irmão! Bom dia! A paz esteja com você! Amém! Como é que você está? Acho que agora a conexão está ótima, hein? Se Deus quiser, vai permanecer... Estou conseguindo te ver perfeitamente agora, não está travando nada. Acho que agora vai. Muito bem boa! Eu peço às meninas Lânia e Rosana, que sempre participam aí conosco no texto da Libertação, que sempre vá dizendo, digitando, mandando os coraçõezinhos para a gente saber que vocês estão aí, para eu perceber, porque da outra vez eu percebi que travou mesmo. E aí a gente tem essa conexão de vocês sempre... Pode fazer pergunta também, Elias, também. É uma entrevista e vocês também podem fazer pergunta. Então, eu acho que Elias não era para ser naquele dia. Deus queria que fosse hoje. Ou talvez Deus queria que, se Deus fez alguma coisa naquele dia, Deus quer fazer alguma coisa nova hoje, né? Então, eu sempre... Eu creio muito nisso, né? Eu creio nova, nova sempre todas as coisas. Que bom que você aceitou estar aqui conosco, porque eu quero ser a graça de Deus também na vida do irmão missionário. Eu quero ser também esse dia sol. E aí Deus colocou essa missão no meu coração. Não demorei a responder. Era o tempo que eu não tinha. Mas seja bem-vindo mais uma vez. Que bom que você está aqui. Louva a Deus pelo seu chamado, né? Na sua vida. Pelo sim que você deu a Deus. Tudo aquilo que a gente conversou da outra vez. Você já sabe, né? A experiência que eu tive com uma das suas músicas. Mas a gente vai pedir ao Espírito Santo de Deus. Então, vamos iniciar essa live invocando o Espírito Santo de Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elias, para a gente iniciar toda a nossa entrevista, fazer algumas perguntas. Mas quero deixar as meninas que estão aqui, os meninos, que vocês também podem fazer as perguntas de vocês durante a nossa entrevista a Elias sobre a missão dele, tá bom? Então, a primeira pergunta, Elias. De onde você é? Qual é a cidade do Estado brasileiro que você mora? Para a gente saber. Sou de São Paulo, né? Sou de São Paulo, capital, aqui do, né? Do centrão aqui do Brasil. Sou de São Paulo, capital. Nasci aqui, os meus pais, minha mãe é daqui mesmo de São Paulo. Meu pai é de, qual que é o nome da cidade? Ele é de Itabona, Bahia, né? Ele nasceu lá na Bahia. Os meninos? Nasceu em Itabona. Só que ele foi criado numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Salmourão, né? E aí, ele... E aí, depois ele... Assim como muitas pessoas, né? Assim como é a realidade de muitos brasileiros, eles vêm aqui para a cidade grande, né? Para tentar ganhar a vida e tudo mais. Muitos brasileiros tentam isso. E aí, acaba conhecendo a minha mãe. Os dois já tinham casamentos anteriores, né? Minha mãe já tinha uma filha de um outro casamento, que o marido dela acabou falecendo num acidente. E o meu pai também já teve um outro casamento. E eu... E no caso, a minha outra irmã, na parte do meu pai, ela mora lá na cidade natal dele, em São Morão. E aí, depois eles se conheceram. E aí, cá estou. Eles se conheceram, se casaram. E cá estou eu aqui. E aí, eu tenho a minha irmã, então, por parte de mãe, que ela também já está casada, mas que ela também mora aqui próximo. Eu tenho uma irmã por parte de mãe, minha irmã por parte de pai, que mora numa outra cidade. E tem eu, que sou o mais novo. Eu sou o mais novo das três. Ah, que bom. No caso, você é como se fosse o único, né? Para essa nova união. É, no caso da união, sim. Eu só tive, não eu. E aí, qual é a sua paróquia ou a sua comunidade, que você participa, o movimento ou a pastoral que você participa? Diz aí. Bom, eu sou... Aqui na minha cidade, eu frequento a Paróquia São João Batista, que é aqui do meu bairro, que é uma das paróquias centrais aqui do meu bairro. Ela tem até uma história bem bonita aqui do meu bairro, porque foi basicamente por causa dela que o meu bairro surgiu, né? Enfim, uma história enorme, mas é por causa dessa paróquia que o meu bairro surgiu. Mas hoje eu não tenho... O meu trabalho não é diretamente na paróquia. O meu trabalho é um trabalho mais missionário externo, né? Eu sou fundador de uma missão, chamada Missão Cruz Sacra. A nossa missão, ela tem um trabalho com a juventude. A gente tem vários projetos com jovens, seja nas casas, né? A gente faz acompanhamento nas casas. A gente tem eventos que nós fazemos em parques, nas ruas, né? Coisas mais externas. E a gente também tem alguns projetos nas redes sociais, né? A gente também faz algumas coisas também nas redes sociais, alguns projetos e tudo mais. Então, a gente atua diretamente com a juventude nessas várias esferas, tem coisas mais externas e também focada na internet. Ah, que coisa boa. Me diga aí, quantos anos você tem de missão? O primeiro conte, como foi o seu chamado? Não nessa missão que Deus te colocou. Via Sacra que você falou, o nome da... O Sacra. O Sacra. Não nessa missão aí, que é um chamado... É um chamado, mas é um chamado à parte. Eu quero falar da música. Quantos anos você tem, né? Que Deus lhe chamou e você percebeu que Deus está te chamando a algo mais profundo, levar o amor de Deus pra mais gente. Você sabe que quando a gente canta, a gente não sabe onde é que chega. Pode ser que já chegou na Paraíba. Com certeza já chegou na Paraíba, porque eu já vi muito o seu vídeo e de todo mundo. Eu divulgo. Mas a gente não sabe onde é que chega. E em que coração chega? Nós não temos essa noção. Nem eu, nem você. Nós não temos essa noção. Mas eu quero saber como foi essa experiência do seu chamado. Porque é isso que Deus colocava no meu coração. De nós missionários, aqueles que foram chamados por Deus, contar o seu testemunho. Até porque nós conhecemos o testemunho de Jonas, né? O livro de Jonas que fala lá, né? O profeta Jonas. E Deus chamava, ele se escondia, né? Ele não queria cumprir. Então, muitas vezes, nós que somos chamados, tanto na música, ou seja, qual for a missão, muitas vezes nós queremos se esconder. E Deus fala de uma forma para cada um. Eu quero que você conte a sua história. Fique à vontade. Bom, referente à música, eu tenho uma história na música antes de conhecer Jesus, né? Eu tenho... A minha história, eu tenho já um contato com a música desde os meus 12 anos. Na verdade, eu sempre, desde criança, eu sempre fui muito apegado à música. Eu lembro de... Eu lembro que tem aqueles MP3. Se você lembra, aqueles aparelhinhos MP3, que era como se fosse um pendrive, né? Que você tinha num fone de ouvido e tal. Enfim, é bem antigo, né? Aqueles MP3. Era muito apegado a esse aparelho, né? Que, enfim, tinha várias músicas de vários gêneros e tudo mais. Ela era muito apegada àquele aparelho. Então, eu sempre fui muito apegado à música. E aí, nos meus 12 anos de idade, eu decidi investir no meu dom musical. O meu primeiro instrumento que eu aprendi, é o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar um contrabaixo, né? Tanto que eu tenho ele lá no meu quarto, né? É guardado ainda até hoje. E aí, em época de escola, né? 12 anos eu ainda estava na escola. Então, na escola, geralmente, tinha aqueles movimentos, né? Aqueles projetos para poder incentivar os alunos e tal. Com projetos de novos talentos, essas coisas e tudo mais. Show de talentos, essas coisas. Então, eu tinha os meus amigos. A gente tinha uma banda, né? Aquele famoso sonho de juventude, né? Vamos formar uma banda. Depois, lá no futuro, a gente vai ganhar muito dinheiro com essa banda, aquele famoso sonho de juventude. E aí, a gente teve, né? A gente já participava de vários projetos da escola. Também, eu já tive também uma banda fora da escola. Eu já participei de uma banda fora da escola. A gente já tocou em festivais fora da escola também. E aí, quando foi em 2014, quando eu tinha 17 anos, eu... E isso, na verdade, eu já cantava. Só que eu não tinha... Eu ainda era uma pessoa muito tímida. Então, eu não ainda expunha o meu dom. Então, antes eu só ficava só no instrumento. E aí, em 2014, com 17 anos, eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Eu conheci Jesus. Comecei a frequentar a igreja católica. E aí, com o tempo, eu fui começando a me acostumar com a ideia de unir aquilo que eu já fazia, o meu dom, e unir aquilo que poderia ser um serviço a Deus. Então, eu comecei a cantar nas missas. Eu comecei a tocar nas missas. Eu tinha lá o meu ministério. A gente tinha um dia fixo de missa. A gente tocava toda segunda-feira nas missas. Quatro horas da tarde, a gente estava lá tocando nas missas. A gente tinha lá o nosso dia fixo e tudo mais. Então, eu já comecei a ter uma experiência referente à questão de música litúrgica. E foi uma experiência muito boa. Aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu acabei não podendo mais ficar no ministério, porque os horários já não batiam mais. Mas, depois, referente a isso, depois que eu fundei a missão, eu quis começar a me aplicar mais no meu ministério para a evangelização. Antes, eu aplicava o meu ministério mais para a parte de música litúrgica, né? Eu voltava para a cidade de missa. E depois que eu fundei a missão, eu joguei o meu ministério mais focado para a evangelização. Mais focado para poder levar as pessoas a terem uma experiência com Deus. Aí, já tem o X da questão. Porque, mesmo eu dentro da minha paróquia, do ministério, que eu fazia parte, cantando na missa, eu ainda era muito desacreditado. Porque eu sempre tive a vontade de cantar, mas eu não era muito desacreditado. Eu era desacreditado pelos meus irmãos de paróquia, até pelo meu próprio paróquio. Era desacreditado pela minha coordenadora de ministério de música, onde diziam que eu não tinha capacidade para cantar. Eu até cantava bem, mas, comparado com outras pessoas, outras pessoas cantavam melhor do que eu. Então, eu não era uma ótima pessoa para cantar. Eu era preferível que outras pessoas cantassem do que eu cantar. E aí, aquela famosa história de uma mentira contada, muitas vezes, acaba se tornando uma verdade. E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a, de fato, falar tanta coisa sobre mim, tanta coisa sobre mim, que eu acabei levando isso como uma verdade. E aí, pouco a pouco, eu fui enterrando o meu ministério. Tanto que, por muito tempo, eu tinha vergonha. Eu meio que, entre aspas, comecei a ficar conhecido aqui na minha audiência, porque depois eu me tornei pregador. Mas, ainda estava faltando alguma coisa, sabe? Sabe quando você está vivendo o seu chamado, você está vivendo aquilo que você quer viver. Porque eu também amo pregar, eu amo anunciar a palavra de Deus. Mas, sabe quando está faltando alguma coisa? Se não está completo, era o que eu estava sentindo. Eu não estava completo. Estava faltando alguma coisa para mim. E era basicamente isso que estava acontecendo comigo. Estava faltando alguma coisa. E, ainda assim, vez ou outra, me chamavam para cantar, me chamavam para tocar e tudo mais. E aí, eu tinha... Eu sempre tinha um receio, eu sempre tinha um medo. Ai, será que não vão gostar? Será que não vão gostar disso, aquilo? Porque aquelas palavras de rejeição, aquelas palavras de desaprovação, de reprovação, na verdade, elas ficavam matutando no meu coração, ficavam matutando dentro de mim. E isso me impedia de poder seguir em frente. Isso me impedia de continuar. Mas aí chegou um momento, que não faz pouco tempo, que eu falei, cara, independente do que pensam sobre mim, independente se eles acreditam que eu sou um bom ministro, se eu não sou um bom ministro, independente se eu canto bem, se eu não canto bem, eu sei que quem deu esse dom para mim foi Deus. Quem entregou isso não é capacidade própria. Eu não canto por capacidade própria. Eu não toco por capacidade própria. Eu não ministro por capacidade própria. Quem fez isso em mim foi Deus. Deus que realizou essas coisas em mim. Então, se Ele fez em mim, se Ele tem realizado essas coisas em mim, foi Ele que me deu. Eu não devo satisfação a ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu só tenho que usar aquilo que Ele deu para mim e fazer a vontade dEle na minha vida. E foi justamente isso que aconteceu. Depois, então, eu assumi o meu ministério. Comecei a ter as minhas inspirações de composições e comecei a aplicar as minhas músicas. Depois, tive o desejo de gravar os meus projetos. E hoje, já tenho também sonho de gravar N projetos. Ontem, até mesmo ontem à noite, já estava planejando. Eu já estou com um projeto também, um próximo projeto para aliançar. Também tenho outros projetos. Enfim, agora já estou sonhando a longo prazo com o meu ministério. Já estou sonhando a longo prazo com a minha missão. Antes, alguém que nem acreditava naquilo que Deus poderia fazer em mim. Agora, já estou sonhando a longo prazo com os meus planos, projetos. Tudo aquilo porque eu entendi que não é sobre aquilo que pensam sobre mim. Não é sobre aquilo que os homens acham. Mas é sobre aquilo que Deus pensa sobre mim. É sobre aquilo que Deus colocou para mim. E se ele quis que eu vivesse isso, para que eu tenho que ficar dando satisfação para os outros? Se ele quer que eu viva isso, então eu vou viver isso. Se ele me chamou para anunciar a presença dele, para poder fazer as pessoas terem um encontro com ele através da música, então por que eu tenho que ser impedido disso por causa que pessoa X ou Y acha que eu não sou capaz. Porque realmente, pelas minhas forças, eu não sou capaz. Se fosse por questão pessoal, eu realmente não seria capaz. Só que não é só por mim. Eu não estou fazendo isso por mim. Existe algo muito maior. Existe Cristo que me ajuda. Existe o Espírito Santo que me dá força e me conduz para que todos os dias eu possa ser melhor naquilo que eu faço. Para que eu possa melhorar todos os dias e não desistir daquilo que ele sonha para mim. É isso aí. Eu compreendo muito bem que você está falando porque eu também já passei por isso e acredito que muitos missionários também passam por isso. E principalmente se for falar de Deus, né? Se for o cantor que vai falar de Deus, aí é que passa por isso. Eu só quero dizer a você que você não vai se livrar dessa cruz. Quanto vida você tiver, você pode ter, ser conhecido. Quantas vidas, quanto tempo que você passar aqui na Terra, quantos trabalhos você gravar, for conhecido ou não, você vai passar por essa cruz, calúnias, pessoas que vão diminuir sempre. Não se preocupe, viu? Tamo junto. Você não está só. Tamo junto nessa missão. Essa cruz é nossa. Carrega a coelha que eu carrego a minha. Tamo acostumado. Cada um cai assim. Meu irmão, e faz quanto tempo, para as pessoas que estão nos vendo agora no Instagram, mas que vão conhecer esse trabalho, porque esse trabalho está sendo salvo no meu canal do YouTube. Então vai ficar ali guardado até, não sei, quanto tempo. E aí muita gente vai conhecer você, vai querer saber. por sinal, povo de Deus, se você que está aqui no meu canal do YouTube, aqui na descrição, vai ter todas as plataformas, redes sociais, de Elias, para você começar a seguir, começar, pelo menos, entrar por curiosidade, para conhecer esse missionário. Porque a gente só começa a amar quando a gente conhece, que a gente vai conhecendo a pessoa, e a gente começa a amar, começa a admirar o trabalho da pessoa e dar força a essa pessoa. A gente não pode julgar pela aparência. A gente tem que começar a conhecer. Como é que eu vou conhecer, amar Jesus? Se eu não procuro ler a palavra, mergulhar, compreender, entender tudo aquilo que ele fala, como é que eu vou conhecer, amar esse Deus seu? Não busco conhecer. Então, é do mesmo jeito conhecer uma pessoa. Você tem que ir, agora tem as redes sociais, você tem que seguir essa pessoa. E por curiosidade, fica observando o que Elias faz, nas redes sociais, aí você vai amar essa pessoa. Se não for desse jeito, você não vai amar, não diz sempre, vai julgar, 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 aumentar nossos pecados, né? E quando nós estamos julgando, nós estamos aumentando o nosso pecado. Elias, e aí quanto tempo faz que Deus te chamou através da música, da missão, né? Cruz sacra, eu sei que você tem aí um bom tempo. Você ainda não falou, mas você pode falar. Quanto tempo você começou essa missão e depois que Deus tocou no seu coração de você cantar e tocar e cantar pra Deus, fazer um trabalho de EP, essas coisas. Quanto tempo faz? Tá, vamos lá. Então, cronologicamente, então, conheci Jesus em 2014, aí em 2015, um ano depois, eu já comecei a cantar nas missas, né? Já comecei a me envolver na mosca litúrgica. Depois, 2016, como que as coisas são muito rápidas, né? Como Deus chama e você tem que responder. É tudo muito rápido. Um ano depois, 2016, aí eu fundei a missão. e aí referente à questão da minha decisão mesmo, eu já tinha minhas idas e vindas e tal, mas a decisão mesmo, decisão mesmo foi no início do ano passado, foi no início de 2020. Então, não é tão longo assim, bem recente, né? Que foi quando eu me decidi. Foi muito interessante porque até eu só comecei a sonhar porque também outras pessoas também sonharam comigo, porque eu tinha vontade, mas eu não queria fazer as coisas sozinho. E aí eu tive uma das pessoas que me ajudaram, que até foi uma das meninas que também tocaram no EP, que foi a Érica, que é a menina que toca violão nas músicas, que ela foi a pessoa que meio que foi uma das cabeças do projeto, que ela que incentivou, ela que fez os arranjos das músicas, ela que me ajudou a criar toda a linha melódica das músicas e tudo mais. Então, se não fosse pelo incentivo dela, hoje eu sou muito grato à Érica, e se não fosse pelo incentivo dela, se não fosse pela ajuda que ela me ofereceu, eu não teria feito isso, porque talvez eu pensava, ah, eu não quero fazer sozinho, porque eu tenho medo de fazer isso sozinho, mas ela me ajudou, ela deu esse sentido, ela deu esse empurrão, basicamente. Então, faz muito pouco tempo, basicamente, faz desde o início de 2020, e agora, agora a gente está por aí, né? Então, não faz muito tempo que eu me decidi mesmo por aplicar, pegar aquelas composições que eu já tive guardada por muito tempo, eu tenho músicas que eu compus há dois anos atrás, né? Tem músicas que são composições de muito tempo atrás, não é composição recente, e que eu só estou começando a aplicar elas agora, eu só estou começando a utilizá-las agora, então, mas a decisão mesmo foi no início de 2020. Então, já que a gente está falando aí do chamado Deus, tem uma música sua que se chama Zelo, que fala um pouco desse chamado, dessa entrega do missionário. Canta aí pra nós. Zelo. Zelo. Vamos lá. Deixa atenção nessa letra, povo de Deus. Canta Blood Canta Canta No deserto No deserto Eu encontro Sozinho Perdido E abandonado Querem a cabeça A qualquer custo Não sou melhor Que meus pais Mas onde estaria eu Se não fosse o teu amor Se não fosse o teu amor Fui eleito pelo meu Senhor Para o meu Senhor Pelo teu amor Eu levanto e como Pois o meu caminho é longo Sua destra Me faz ir além O zelo por tua casa me consome Já não posso mais voltar Atrás Eu nasci pra ser teu Mas onde estaria eu Se não fosse o teu amor Se não fosse o teu amor Se não fosse o teu amor Eu levanto e como Pois o meu caminho é longo Sua destra Sua destra Me faz ir além O zelo por tua casa me consome Já não posso mais voltar Atrás Ainda que o mundo ouvir As costas para mim Eu me lembro da montanha Aquela montanha Onde pela brisa Onde pela brisa leve Eu te reconheço Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Eu levanto e como Pois o meu caminho é longo Sua destra Me faz ir além O zelo por tua casa me consome Já não posso mais voltar Atrás Eu nasci pra ser teu Parabéns, Alia Linda, linda essa canção É uma canção Eu não sei pra quem está nos vendo agora E nos ouvindo Mas pra mim é uma oração Pra mim É uma oração profunda a Deus Onde estaria eu Se não fosse o teu amor, Jesus A missão me consome Nossa, é lindo demais Eu já aprendi a cantar essa canção Essa e a outra, né? Depois a gente vai falar da outra As duas As duas As melhores músicas que eu acho Que eu gosto São essas duas Essas duas canções pra mim Fala muito comigo Deus é maravilhoso E aí Conta pro povo de Deus Se já existe essa canção aí Outras que a gente vai cantar ainda Gravada Onde é que encontra Quantos CD Você já tem gravado O álbum Conta tudo O povo quer saber de tudo Bom Eu Essa música Ela Tá no meu projeto No meu primeiro projeto Que eu gravei Que foi o Eliseu Lado A Eu tenho o Eliseu Que o Eliseu Lado A Foi gravado no ano passado E aí Recentemente Eu acabei de terminar de gravar E também de lançar O Eliseu Lado B Que basicamente É tudo o mesmo projeto Só que é só dividir Cada um No álbum diferente Mas é praticamente O mesmo projeto Então O nome do seu trabalho O nome do seu trabalho É Eliseu? Eliseu Isso Meu primeiro trabalho Que são Dois EPs Divididos cada um Com três músicas No caso A Zelo tem S mais três E aí o Eliseu Lado B Tem mais três músicas Que foram lançadas recentemente Foi lançado nesse ano Meus trabalhos estão no YouTube Você pode procurar No Elia Cipriano Tem no YouTube Os vídeos Os clipes E tudo mais Tem também nas plataformas digitais Spotify Deezer Apple Music Tidal Resso E todas as demais plataformas digitais As plataformas mais conhecidas Onde também tem todas as minhas músicas Lá disponíveis Para quem quiser ouvir Também quiser ter essa experiência com Deus Através das minhas músicas E só lembrando o povo de Deus Que segue aqui no canal do YouTube Está tudo aqui na descrição Tudo que ele está falando aí Os links estão todos aqui na descrição E fica mais fácil de você Ir atrás de Elias Pode falar E também Referente a questão de mais contato próximo Eu tenho a minha página no Facebook Só que eu estou mais ativo E mais próximo mesmo aqui no Instagram mesmo Eu tenho a minha produção de conteúdo Eu produzo conteúdo aqui no Instagram Onde eu tenho uma produção direta para os jovens Eu produzo diretamente Principalmente para quem tem um trabalho missionário Assim como eu Que às vezes precisa Não trabalha diretamente na paróquia E às vezes se sente deslocado Às vezes se sente perdido Naquilo que faz Então eu faço um conteúdo Eu produzo um conteúdo Focado nisso Diretamente focado para os jovens Então eu tenho também o Instagram Que é focado em produção de conteúdo também E onde eu também estou mais ativo Onde eu tenho uma participação maior Referente à questão de contato comigo Essas coisas Então Caso alguém quiser ter um certo contato Tudo mais É pelo Instagram que vocês me encontram mais Mas aí referente à questão das minhas músicas É no YouTube E nas plataformas digitais Só você procurar na plataforma que você escuta Provavelmente na plataforma que você escuta Só você procurar lá Elias Piano Você vai encontrar lá minhas músicas Que elas já estarão lá Que coisa boa Louvado seja o Senhor Tem alguma música assim Que você compôs Já gravou E teve uma experiência muito grande com Jesus Jesus te resgatou através dessa canção E aí você diz assim Eu tô no caminho certo Tem uma canção assim Eu gosto muito da canção você Eu só testemunhar aqui pra você Eu sou testemunhar aqui pra você Sob a canção A música que chama Você Você estava lá divulgando No grupo do WhatsApp Já anunciando sobre essa música Você Era um textinho Era um textinho que você cantava Acho que só o início do refrão Não me lembro bem Mas aí Só aquele pedacinho que você já anunciava Que ia lançar essa música Você Ela já tocou no meu coração Porque eu estava vivenciando No início do ano passado Um momento muito difícil De rejeição De incompreensão E ali o Senhor falava muito forte Através da sua canção E eu vi a luz do Espírito Santo de Deus Através da sua vida E aí quando você lançou Assim que você disse Povo de Deus Lançou lá no... É galera aí Veja aí o link O lançamento Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas A acessar o link Porque eu estava com ansiedade De conhecer toda a música Que já estava falando no meu coração E aí não foi diferente Pra você ver que através Do seu ministério Do seu chamado Se tocou o meu coração Olha que eu já tenho 12 anos De ministério de música De caminhada Três álbuns já lançados Um pra ser lançado agora Com 11 músicas, né? No tempo o Senhor vai ser lançado E aí o Senhor vai falar Através de você Que está iniciando Por você ver que Não tem diferença Quando o Senhor Jesus Quer tocar Ele toca em quem ele quer Ele usa quem ele quer E é assim que Deus faz Essa música Zelo Também fala muito comigo Com a minha missão E essa canção Você Essa música Você Me fala Porque você Se refere A Jesus A Deus Você Que intimidade é essa Que você tem Com o Espírito Santo de Deus Que você chama O nosso Senhor O nosso Mestre De você Só pras pessoas entenderem E não os aí Até julgando Legal Bom Basicamente Você já queria comentar Porque assim Quando eu compus essa música Foi num momento Digamos assim Qual a situação Que A situação que me gerou Para compor essa música Foi uma situação comum Não foi uma situação Oh, grandiosa É uma situação comum Coisa que todo mundo passa Foi numa Foi numa desavença Que eu tive com alguns amigos meus Um casal de amigos Para ser mais exato Eles iriam casar E aí por algumas Desavenças Por alguns problemas Eles acabaram Não me convidando Para o casamento deles E a gente era muito próximo A gente já se conhecia Por muito tempo e tal E aquilo Me machucou A gente até teve Uma conversa Só que a conversa Acabou virando discussão E a gente acabou Se ferindo mais um com o outro E aquilo me deixou Muito ferido E O que acontece Eu sempre fui uma pessoa E isso É algo que até hoje Eu tenho que lidar É uma das Basicamente um dos meus espinhos Na carne O famoso espinho na carne de Paulo É uma das coisas Que até hoje eu tenho que lidar Que é o que? Eu Eu sempre fui uma pessoa Muito dependente Eu sempre Dependi muito Da atenção das pessoas Eu sempre fui muito dependente Daquilo que as pessoas pensam E principalmente Daquilo que as pessoas acham Sobre mim Eu sempre fui dependente Muito da atenção dos homens Tanto que por exemplo Teve um tempo Que na época Eu fazia lives Aqui no Instagram E eu E as vezes Eu me abalava Por quê? As vezes eu via Que tinha poucas pessoas Nas minhas lives No Instagram Ou as vezes que não tinha ninguém Nas minhas lives No Instagram E isso me abalava muito Né? A gente sabe Por não ter tanta visibilidade A gente sabe Que não vai ter tanta gente Acompanhando a gente Mas isso me abalava muito E chegou um tempo Que eu tive que fazer o seguinte Tem um contador De pessoas aqui em cima Né? De quantas pessoas estão assistindo Eu tive que fazer o seguinte Eu tive que pegar uma fita E colocar no meu celular Pra tapar O contador de pessoas Pra eu Durante o grau Enquanto eu gravava a live Pra eu não ver Quantas pessoas estavam assistindo Pra eu não saber Quantas pessoas estavam assistindo Pra isso não me abalar Porque eu tava vendo Que isso estava me abalando E que isso estava me afetando Negativamente Então Eu falei Não, tem que fazer alguma coisa respeito Então eu tive que começar A tapar O visor aqui Pra eu não me afetar com isso Pra eu não me machucar mais com isso Então eu sempre fui uma pessoa Muito dependente Da atenção dos homens E E muitas das minhas feridas Que eu carrego hoje São justamente provenientes Disso Que existe em mim Né? Dessa dependência emocional Que eu tenho das pessoas Eu tenho E aí eu me lembro Daquele dia Eu tenho uma amiga Muito próxima a mim A Tífer Que um dia Ela me falou uma frase Que eu guardo No meu coração Até hoje E um dia ela disse assim Pra mim Transforma a tua dor Em arte Ela disse Transforma a tua dor Em arte Ela disse E aí ela falou Isso ela falou Muito bem pra mim E aí Naquele momento de dor Eu me lembrei dessa frase Transforma a tua dor Em arte E eu fui naquele momento Que eu peguei aquilo Que eu tava sentindo Não somente a dor Que eu tava sentindo Naquele momento Mas toda essa revolta Que eu estava Porque eu tava revoltado Por justamente Estar Me machucando Por eu já ter Tanto tempo De caminhada E saber Que eu só preciso Da presença de Deus Que eu só preciso Do amor de Deus Mas ainda assim Me afetar com a atenção Dos homens Ainda assim Me afetar com aquilo Que os homens pensam E Isso tava me afetando tanto Eu falei Mano Eu tava me sentindo Ficando revoltado com isso Por que que eu ainda Me machuco Com esse tipo de coisa E aí eu peguei Todo esse sentimento E aí eu compuse E aí eu compuse Essa música Escrevi essa música E ela é simples Não é uma música Muito complexa Mas Assim De todas as músicas Que eu tenho Até das que eu gravei Até mesmo Eu não consigo pensar Numa outra Até que eu ainda não gravei Que eu tenho bastante música Mas eu não consigo pensar Nas que eu ainda não gravei Mas assim As minhas outras músicas Elas são provenientes Ou de experiências de oração Ou de alguma inspiração Que eu tenho no momento Né? Elas são provenientes De alguma coisa assim Agora Eu posso dizer Dessa música em específico Que ela é Não tem nada a ver Com nenhuma dessas coisas Essa música em específico Essa música em específico É basicamente eu É o Elias Nessa música Sabe? Sua dor naquele momento Não é isso? Exato Aquele momento Foi um gatilho Digamos assim Eu até Anotei Essa inspiração De sua amiga Transforma Tua dor em arte E foi justamente isso Que aconteceu Exato Exato E assim Aquele momento Foi só um gatilho Mas é porque Já tinha uma coisa Já tava Me corroendo por dentro Né? Então aquilo foi só Um gatilho Pra eu chegar A escrever a música Então essa música Ela é o Elias É o Elias Essa música Então é toda a minha verdade É toda a minha vulnerabilidade É todos os meus problemas E eu sempre gostei De compor As minhas composições Elas sempre foram Muito voltadas A problemas reais Né? Eu sempre gostei De escrever Sobre problemas reais Sobre questões Que nós passamos Então eu tenho músicas Que são voltadas Pra tristeza Pra depressão Pra falta de esperança Pra coisas que a gente passa Sabe? Pra situações específicas Que eu estou sentindo Num momento específico Que essa música Vai servir pra alguma coisa Que essa música Vai me ajudar Então as minhas composições Sempre foram voltadas Pra problemas reais Né? Pra coisas que eu estou sentindo E pra sentimentos reais Que eu estou sentindo Perante a Deus E aí É uma música simples Uma música muito simples Mas que ela realmente Entrega tudo aquilo de mim Entrega tudo Quem eu sou de verdade Pra Deus Sabe? É... 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 Não preciso da atenção É... Não preciso da atenção dos homens Então não é eu não quero Eu... É lindo Todo mundo tá ansioso Pra conhecer essa canção Para de falar e vai cantar essa canção Tá, eu vou cantar Mas deixa eu só terminar de explicar Porque eu sei que eu falo bastante Mas é porque essa música Me empolga muito Eu já vou cantar ela Fala aí Mas é porque eu me empolgo muito Falando dela Não, fica à vontade É porque eu tô ansiosa Pra ouvir Até que eu não conheço Não, eu sei É que eu me empolgo muito Falando dela Porque... É... Nossa... É porque o que Deus... É porque de verdade, cara O que Deus já moveu no meu coração E o que Deus já moveu também No coração de tantas pessoas Esses dias eu tava... Eu fui lá no... Nossa... Eu fui nos comentários No YouTube Dessa música E as pessoas Falando das experiências dela Né... É... Esses dias até uma amiga comentou lá Ela falou... Passou um ano Foi basicamente um ano Que eu com... Ela foi lançada em agosto É... Ela foi lançada em agosto Foi quase um ano Que a música foi lançada E eu continuo chorando com ela Aí eu falei... Caramba, meu Deus do céu Mas enfim... Só terminando aqui Eu vou terminar aqui Ela é muito a minha verdade E aí você perguntou Sobre por que eu chamo Deus de você Aí é bom já deixar isso Estipulado A gente se direciona a uma pessoa É... Com a expressão você Quando eu chamo alguém de você É... Eu não chamo todo mundo de você Né... Particularmente Eu não sei quem tá assistindo Não sei você Mas eu Não chamo todo mundo de você As pessoas que eu chamo de você Geralmente são as pessoas Que são mais próximas a mim São as pessoas que São mais íntimas a mim Hoje eu sei Que tem muita gente Que infelizmente Talvez até por falta de informação É... Acaba de certa forma Condenando esse tipo de... Esse tipo de composição Quando fala... Ah... Porque tá chamando Deus de você Porque... De certa forma De acordo com essas pessoas Dizem... Ah... Tá rebaixando Tá rebaixando a Deus A uma mera pessoa Tá rebaixando A santidade A presença de Deus Porque Deus é muito maior Deus é soberano É rei E tá rebaixando ele a você Mas assim... Sinceramente Quando eu chamo uma pessoa de você Eu nunca rebaixei essa pessoa Chamando ela de você Uhum... Eu... Eu não sei Vocês concordam comigo Eu nunca rebaixei ninguém De chamar uma pessoa de você Eu nunca rebaixei Muito pelo contrário Mas... Por eu ser tão próximo dessa pessoa Chamar ela de você É por uma consideração muito grande É por um carinho muito grande Que eu tenho por essa pessoa E... Eu quis justamente Em muitas músicas Eu chamo Deus de você Muitas músicas Muitas músicas mesmo Ah... Né... Tem pessoas Se vocês forem pegar as minhas músicas Eu tenho N músicas Que eu chamo ele de você Ah... E por que que... Por que disso? Porque eu quis ser tão próximo de Deus Mas tão próximo, sabe? Ficar tão perto dele Mas tão perto dele A ponto de querer chamá-lo de você Sabe? É o desejo de ter uma intimidade É o desejo de ter uma proximidade com Deus Sabe? E eu acho que intimidade... Você vê Jesus como seu amigo Por isso que você chama de você Exatamente E é um desejo de tê-lo perto É uma questão de intimidade Intimidade é uma coisa muito particular Eu tenho uma intimidade A Silene tem uma intimidade Você que tá assistindo Sim Tem uma intimidade diferente Cada um tem uma forma diferente De expressar a sua intimidade Alguns são mais espalhafatosos Alguns são mais falantes Alguns são mais falantes Diante da intimidade com Deus Mas outros são mais silenciosos Outros são mais reservados Mas cada um A gente não pode questionar a intimidade de ninguém Tá? Deixa isso bem claro A gente não pode questionar a intimidade de ninguém Se a pessoa tem esse tipo de intimidade É dela e pronto Não se pode questionar isso Então Eu quis basicamente mostrar isso E expressar isso pras pessoas Mostrar de que Deus Por mais que ele seja grande E ele é grande Ele é soberano Ele é santo Ele é onipotente Ele é grandioso Mas ainda assim Ele não deixa de ser perto Ele não deixa de ser próximo Porque Ele tá aqui Mas ao mesmo tempo Ele não deixa de estar aqui Perto da gente E não é Sabe? A palavra de Deus diz isso A palavra de Deus diz isso Que ele se rebaixou Ele se rebaixou O estado humano Pra poder ficar perto de nós E se Deus não quisesse ficar perto de nós Ele não teria deixado a presença eucarística dele Junto de nós Ele não teria deixado isso Então Mesmo ele sendo grande Presta atenção nisso aqui Mesmo Deus sendo grande Ele quis se fazer pequeno Pra poder ficar perto de mim e de você Pra não deixar a gente sozinho Esse é o Deus que eu amo Canta a música Vocês Vamos cantar Vamos cantar Vocês vão se identificar muito também Rosanja Escuta Meu Deus do céu Vamos lá Não preciso da atenção dos homens Eu só preciso de você Não preciso da atenção dos homens Eu só preciso de você O que sinto aqui Não sinto lá fora O que vejo aqui Não vejo lá fora O que vivo aqui O que choro 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 lá fora O que choro aqui O que choro aqui O que choro lá fora 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 Não preciso da atenção dos homens Eu só preciso de você O que sinto aqui não sinto lá fora O que vejo aqui não vejo lá fora O que vivo aqui não vivo lá fora O que choro aqui não choro lá fora Ninguém é capaz de me consolar Ninguém é capaz de me entender Ninguém é capaz de me abraçar Salva-se Salva-se Ninguém é capaz de me consolar Ninguém é capaz de me abraçar Salva-se 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 Na-ra-ra 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 Lida Eu tenho certeza que todo mundo está Maçando palmas para você Olha isso A gente está dizendo que é linda Que coisa boa Elias Muito bom Muito bom Você Você Nada faltará Tantas outras músicas Eu vou colocar também na descrição A minha música preferida Meu irmão Que Deus continue te abençoando Te iluminando Te inspirando Para mais canções Mais, mais, e mais, e mais E aqueles que forem justos com você Faz parte da missão Olha aí, ó Grupo de oração Ajuda também Olha aí Que coisa boa Deus Ele é fiel Ele não falha conosco Muito, muito bom Como você se sente É uma pergunta bem simples Mas eu vou fazer Como é que você se sente Com esse chamado de Deus Com o missionário católico Mesmo iniciando Mas como é que você já se sente Mesmo sabendo o peso Já sentindo o peso da missão Olha Eu A palavra Eu acho que a palavra é Como é que eu Não sei exatamente Ser essa palavra Mas acho que eu posso usá-la Que ela é significativa bastante Eu me sinto lisonjeado Porque assim Na verdade lisonjeado não Agraciado Por quê? Eu sou muito como São Francisco de Assis São Francisco de Assis Ele diz assim Deus não tendo ninguém melhor Para escolher Foi justo me escolher Foi basicamente isso Eu não tinha ninguém Não tinha ninguém melhor Para me escolher Opa Cá estou Né Mas assim E Assim Por que eu falei agraciado? Se a gente for pegar a palavra graça O significado da palavra graça É Favor e merecido Então é algo que a gente Recebe Que nós não merecemos E principalmente Que não é pedido de volta Sabe? Uma coisa que Deus nos dá Mas que ele não nos cobra de volta Ele não pede de volta Para a gente Ele não Não cobra nada de volta Né? Ele não pede um valor Por isso que ele está nos dando Ele simplesmente dá por livre Espontânea vontade Então Aquilo que Deus tem feito por mim Que ele tem feito em mim E através de mim Eu posso dizer que é graça É graça Porque Aquilo que existe dentro de mim Eu sei que Eu não posso negar que Deus Eu No início Eu era muito Eu era Eu não era como era antes Eu ainda tenho muito a melhorar Muito a melhorar mesmo Eu ainda Tenho muito a melhorar Mas eu sei que Comparado Lá no início Comparado com o começo Eu sei que eu já não sou Mais um mesmo de antes Né? Então eu sei que eu tenho ainda Muito pra melhorar Mas eu sei que eu também Já caminhei bastante Mas ainda assim Eu sei que Cara Eu estava Ontem A gente teve o nosso encontro Da missão A gente teve uma live Que a gente fez da missão E o quanto que eu estava Meditando sobre isso De que Qualquer Qualquer amor exagerado Que a gente entrega pra Jesus Qualquer manifestação de amor Que seja exagerada Qualquer exagero Pra ele vai ser pouco Porque eu acho que Não existe exagero maior Do que Um homem ter entregado A vida dele Numa cruz Pra poder salvar Todos nós Então Às vezes A gente fala Às vezes as pessoas Fala pra mim Ah Porque Você é muito Bitolado Porque você É muito exagero Isso que você sente por Deus É muito exagero Exagero foi alguém Ter morrido na cruz Por mim Isso que é exagero Qualquer coisa Qualquer coisa Abaixo disso Você pode esquecer Que não é exagero nenhum Então qualquer exagero Que eu possa Oferecer a Cristo Qualquer exagero É pouco Sabe Então é louco A gente pensar nisso De que Aquilo que Nada do que a gente fizer Nada 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 Porque A nossa humanidade Muitas vezes vai nos travar Mas nada Do que a gente fizer Vai ser o suficiente Pra gente Pra gente pagar A nossa dívida Né Esses dias eu compus Uma outra música Inspirada na Sexta-feira santa Inspirada na questão Da paixão de Cristo Que foi até inspirada No Diário da Misericórdia De Santa Constina Que ela diz assim Não há nada Que eu possa fazer Pra pagar Essa dívida Que eu fiz com você Mas o que eu posso fazer É viver a liberdade Que você deu a mim Quando a cruz Te levantou Então Nada do que eu possa fazer Vai ser capaz De pagar aquilo Que ele fez pra mim Mas o que eu posso fazer É viver aquilo Que ele me ofereceu Ele me ofereceu A liberdade Ele me ofereceu Vida na cruz E principalmente Ele me ofereceu Uma oportunidade De através Do meu chamado Não somente Santificar a outros Mas através Do meu chamado Eu posso também Me santificar Eu tava partilhando Aqui as minhas experiências E da mesma forma Que a Silene Teve uma experiência Eu acredito Que alguém também Aqui na live Possa ter tido Uma experiência Eu também tive As minhas experiências Com essas músicas E também com tantas Outras músicas Então É louco Porque o nosso ministério O nosso chamado Ele não somente É pro outro Mas é pra nós mesmos Porque Cuida do outro Santifica o outro Mas também cuida da gente E nos santifica Então Deus nos entrega isso Justamente pra nos santificar Então É muita graça Sabe Eu não mereci Eu não mereço Mas se ele me dá Por graça Se ele Entrega pra mim Por livre e espontânea vontade Quem sou eu Pra recusar Eu apenas aceito Pouco tempo Que você tem De missionário Como cantor E combustor católico Mas eu acredito Que você já está Sentindo o peso Da missão E uma pergunta Que não deixa calar Todos os missionários Eu vou fazer Essa mesma pergunta Você já teve Vontade De desistir De se esconder Como fez Jonas De se esconder De Deus De não cumprir Ou de desistir Dizer assim Não senhor Jesus Eu não aguento É uma coisa muito pesada Eu Não senhor Arrume outra pessoa Outro louco Porque eu já percebi Viu Elias Que Deus escolhe os loucos Nessa minha caminhada Eu fico observando Deus só escolhe os loucos Os doidão mesmo Malucão Os que são muito quietinhos Assim Escolhe muito Eles só escolhem Os doidão assim Como eu e você Para que a missão aconteça Porque tem que ser maluco mesmo E muito mais maluco Que Deus Mas diz aí Ó Eu só não vou falar Que todo dia Eu tenho vontade de desistir Porque aí também Acho que ia ser Muita sacanagem Com tudo isso que eu falei Acho que se fosse Todo dia ia ser Muita sacanagem Mas Assim Qualquer coisa Tem às vezes Às vezes uma coisinha A coisa mais simples Às vezes que acontece Já é um motivo Da gente falar Não, eu não quero mais Quero desistir Quero largar Não sei o que Às vezes O mais simplesinho De tudo Sabe Às vezes uma tribulação É alguma coisa Mais simples E tal E assim É uma coisa que eu costumo dizer Que O sim é diário Né A gente não tem que Dar o sim Só uma vez Só e pronto Beleza Acabou Já era Não É todo dia Tendo que renovar esse sim É você acordar de manhã Você falar Ó Deus Eu tô te dando meu sim De novo Tô dando meu sim Eu tô me comprometendo Mais uma vez A viver aquilo Que você quer pra mim A viver conforme A tua vontade A viver conforme A sua palavra Todos os dias É dando sim Porque Todos os dias Também existe Uma oportunidade Pra você desistir Todos os dias Todos os dias Você vai querer desistir Todos os dias Você vai querer largar Todos os dias Você vai querer deixar de mão Todos os dias Então É complicado Porque Às vezes Coisas mais simples Coisas mais complexas Mas Eu acho que Se ninguém Passar pelo processo De querer existir Acho que não tá no caminho certo Pra caminhar com Jesus Porque Tantos que já não quiseram desistir Até mesmo os maiores Até mesmo aqueles já conhecidos Tantos que já não quiseram desistir E assim Isso é direto Isso é direto Né? Tá? Então É basicamente isso Existe a vontade Mas é aquela história Quando eu entendo Que não é sobre Isso é uma coisa Que eu levo pra minha vida Não é sobre realização pessoal Não é sobre Eu estar cantando Eu estar compondo E achar que isso É Ah, eu tô Eu tô confortável Com isso Né? Uma coisa que Ah, minha zona de conforto Não é sobre isso Muito pelo contrário É sobre Eu estar No No meu lugar Estar aonde Eu deveria estar Porque se eu estou Fora do meu lugar Então Eu tô perdido Então Pra eu não estar perdido Eu preciso estar no meu lugar Então mesmo que seja difícil Eu não posso sair do meu lugar Eu não posso me perder Eu preciso estar no meu lugar Então não é sobre É Então não é sobre conforto Não é sobre apenas Estar feliz Sobre Porque se fosse Pra escolher Estar feliz E escolher o caminho Mais fácil É a famosa história Né? Tem a porta larga E tem a porta estreita Né? A porta larga É fácil de passar Mas ela não vai levar Só com um caminho tão bom assim Agora a porta estreita Ela leva pro céu Mas pra passar por ela É difícil Né? Não é todo mundo Que vai conseguir passar por ela Então Pra eu conseguir Mesmo que seja difícil Se eu sei que Pra chegar No caminho certo Eu tenho que passar Pela porta estreita Eu vou ficar reclamando Não vou A gente se esforça Mesmo sofrendo Mesmo calejado A gente passa E mesmo com vontade de desistir A gente sabe De que Não é sobre Realização pessoal Muito pelo contrário Porque muitas pessoas Por causa de realização pessoal Elas Largam e deixam profissão Largam e deixam ministério Por causa de realização pessoal É frustrado Mas não é sobre realização pessoal É sobre chamada Realização pessoal É frustrada Exatamente Não é uma missão É uma missão É um serviço Nós estamos a serviço Do outro Em nome do Senhor Jesus É faltará o nome da sua música Nada faltará Como é o nome da canção? Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Então Em homenagem A Dona Sonia Que está completando 64 anos Beijo pra ela Você vai cantar Pra nós Nada me faltará Dona Sonia Você já está Nas minhas orações Nada Nada te faltará E o nome da canção é Nada me faltará Com o Enrique Sibriano Bora lá Vê os braços Campinas perdejantes Ele me leva a descansar Ao banquete preparado O meu lugar está reservado Pelos prados Campinas perdejantes Ele me leva a descansar Ao banquete preparado O meu lugar está reservado Isso eu passo pelo abismo Se a morte Se a morte eu encontrar Se a morte eu encontrar Eu sei que és o meu pastor E nada me faltará E eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei Eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei Pelos prados Campinas perdejantes Ele me leva a descansar Ao banquete preparado O meu lugar está reservado Pelos prados Campinas perdejantes Ele me leva a descansar Ao banquete preparado O meu lugar está reservado E isso eu passo pelo abismo Se a morte eu encontrar Eu sei Que és o meu pastor E nada me faltará Eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei Eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei Eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei Eu sei Pelo bar e caminharei Não tenho o que temer Eu sei Pelo bar e caminharei E se eu passo pelo abismo Se a morte eu encontrar Sei que és o meu pastor E nada me faltará Parabéns 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 mesmo Por suas composição Usada pelo Espírito Santo De Deus Nós já estamos chegando No final da nossa entrevista Ah Estava ficando tão bom Mas um pouco De você Com certeza Ficou Um pouco de você Ficou E eu quero que você diga aí Suas considerações finais Deixe uma mensagem Eu quero que você Deixe uma mensagem Para todos que estão Nos vendo agora Nos acompanhando Aqueles que vão nos acompanhar Tanto aqui no Instagram Como o meu canal do YouTube Que a gente vai editar E colocar lá no canal Deixe uma mensagem Para quem está iniciando A missão Seja o chamado Através da música Ou da pregação Seja lá o que Deus Está lhe chamando Nesse tempo de pandemia Mas eu quero que você Deixe a mensagem Para essa mensagem Bom, primeiro Primeiro de tudo Foi muito bacana Começar meu dia assim Começar o dia Partilhando um pouco Da minha história Eu gosto Eu gosto muito De poder Contar um pouco Das minhas experiências Porque a gente volta Lá no passado A gente volta De onde a gente saiu E onde a gente está agora Renova tudo Né, Elias? Renova tudo Exatamente A gente faz esse tour Pela nossa história E vê tudo aquilo Que Deus tem feito Na nossa vida A gente se lembra De que Ele é bom E de que as promessas Dele continuam vivas E ainda existe Muita coisa para viver A gente teve essas histórias Mas daqui a alguns Meses, anos Vai ter outras histórias Para contar E é muito bom isso É muito bom saber De que Deus Ele tem feito coisas Né, o mesmo Deus Que realizava Prodígios e milagres Lá na palavra Ele continua vivo Ele continua realizando Coisas incríveis Nessa vida Então é muito bom Né, e de fato Eu espero que tudo aquilo Que a gente tenha partilhado Espero que um pouco Das minhas canções Possam ter sido Possam ter sido De fato Contribuído, né Que possa realmente Ter sido um ânimo Para vocês que estão Assistindo a live Para vocês que estão Aqui ao vivo Para poderem começar Bem o dia Começarem bem Esse fim de semana Que isso realmente Possa ser um Revivoramento Da parte de Deus Para a vida de vocês E o que eu digo Para vocês Para quem está iniciando Referente a essa questão De chamado de Deus É de que Cara Não precisa ter medo De que Da mesma forma De que Da mesma forma Sabe, vocês acompanham A minha história inteira Eu acabei de contar Toda a minha história Se vocês quiserem A live vai ficar salva Também lá no YouTube Vocês podem rever novamente Vocês acompanharam Tudo aquilo que eu vivi Tudo aquilo que eu passei E eu sou muito novo Então ainda tenho Muito para viver ainda Se Deus me der a graça Ainda tenho muito Para viver ainda Mas Só para deixar registrado Quantos anos você tem Que eu me esqueci 23 23 A vida do meu filho Mais velho Eu não sei Daí Todo o seu conflito Né Eu estou muito novo ainda Muito menino Tenho muito ainda Para crescer Tenho muito ainda Para viver Não somente De estatura Não somente De idade Mas até mesmo De maturidade De experiência Independente Eu acho que Independente De quanto tempo A gente tem de caminhada Todo dia a gente tem Uma coisa nova Para aprender Todo dia a gente tem Uma coisa nova Para se evoluir Se amadurecer Né E cara E brincar Uma coisa que eu quero Também falar É que Meu Olha para a sua história Sabe A gente entende Onde é o nosso lugar A partir do momento Que a gente olhar Para a nossa história Porque Eu falei para vocês Que eu comecei na música Desde os meus 12 anos de idade E também falei para vocês De todos os problemas Que eu já sofri Eu já sofri Por problemas De dependência emocional E tudo mais Resumidamente Aqui falando Eu sei que a gente O foco é maior É falar do meu Na minha experiência Da minha vocação Do meu chamado Mas só contando aqui Rapidamente Eu já tive muitos problemas Referente à questão Da minha dependência emocional Já tive princípio de depressão Por causa disso Já tive pensamento de suicídio Já tive me matar Por causa disso E também por causa disso Eu já tive um distúrbio Eu já tive um distúrbio Referente à questão Até da minha afetividade Da minha sexualidade Referente a isso Porque eu era tão dependente Emocionalmente das pessoas Que eu queria Porque eu queria Ter alguém perto de mim E eu me tornava Um objeto para as pessoas Então eu não me importava De Na minha Na minha adolescência De Beijar bocas que eu não conhecia De me envolver Com pessoas que eu não conhecia Então eu sempre tive Uma afetividade Uma sexualidade Muito bagunçada Justamente por causa Dessa dependência emocional Então Cara E aí por causa disso Aí a gente volta A tudo A gente volta A tudo que a gente viveu E aí Mostrando tudo isso A gente volta Depois quando eu contei Da história da você Justamente Dessa história De dependência emocional De que O O motivo De Deus ter me feito Escrever essa música Então Sabe Foi justamente Ele ter me feito Olhar para a minha história Ter me feito Olhar para tudo aquilo Que eu vivi E E hoje está Onde eu estou Sabe Como eu falei Ainda tenho muito Para crescer Ainda tenho muito Para evoluir Mas Eu sei que Deus Tem feito coisas a mim Então Se você às vezes Está se sentindo perdido O que eu faço Para onde eu vou O que eu faço Da minha vida Qual que é o chamado Que Deus tem Para a minha vida Eu não sei O que Deus me chama A viver Eu não sei Qual que é o chamado De Deus Para a minha vida Eu não sei Olha para a sua história Olha para aquilo Que você viveu Olha para aquilo Que Deus te permitiu Viver durante todo esse tempo Porque É a sua história Que vai te apontar O teu caminho É aquilo que você viveu Que vai te apontar O teu caminho Por exemplo Pedro Ele era pescador Pedro era pescador Quando Jesus encontrou ele E aí Jesus o encontrou E aí Jesus chamou ele Para ser pescador de homens Então A história de Pedro Fez ele voltar A vocação de Pedro Tem um sentido Com a história dele Então a sua vocação O seu chamado Tem um sentido Com a sua história Então não se esquece Daquilo que você viveu Porque As suas feridas Aquilo que te machucou Aquilo que te feriu É isso que vai te formar E é isso que vai te curar Sabe Foram das chagas de Jesus Foram Foi do lado aberto de Jesus Das feridas de Jesus Que geraram cura E é da minha E da sua ferida Que também vai ser gerada a cura Não somente para mim Mas para tantas pessoas Que foram alcançadas Pelo seu chamado E pela sua vocação E pelo seu ministério Então não permita De verdade Não permita Que as suas dores E que nada Possa te impedir De caminhar E de viver aquilo Que Deus Sonha para você Muito pelo contrário Aquilo que É aquela famosa frase O que não me mata Me faz mais forte Então aquilo que não te destrói Só vai te fortalecer Só te deixa mais forte Então aquilo que te fere Vai ser também lá na frente Aquilo que te cura E não somente aquilo Que cura você Mas aquilo que vai curar Muitas pessoas Então eu tenho certeza disso Não se esquece Das suas feridas Não deixe as suas feridas Não esconda as suas feridas Não coloque um band-aid Nas suas feridas Sem antes cuidar delas Porque quando você Cuida delas Eu tenho certeza Que você vai ter Experiência o suficiente Para poder cuidar As feridas de muita gente Então a nossa vocação É o cuidado das pessoas Então através da vida Que a gente viveu A gente cuida das pessoas Porque a gente conhece a dor Quem conhece uma dor Vai saber exatamente Como lidar com a dor De uma pessoa Que está passando Pela dor semelhante Então se eu conheço uma dor Eu vou saber lidar Se você tiver a mesma dor Que a minha E eu já passei por essa dor Eu vou saber Como que você vai lidar Então Peça a ajuda de Deus Para você lidar Com as suas dores Porque eu sei Que a sua vocação Vai te ajudar também A cuidar das dores dos outros E é isso aí É isso aí Elisa Eu quero te agradecer Eu quero agradecer a Deus Pelo dom da sua vida Pelo seu chamado Muito obrigada Por você estar aqui conosco Nesse Nessa nova missão Que o Senhor me colocou Chamada de Deus Eu escutando Essa canção aqui Que está no meu Segundo CD Que eu gravei Em dois mil Dois mil e doze Eu escutando essa canção E arrumando a casa E o Senhor foi falando comigo Olha Você não queria ajudar Tantos missionários Faça um programa Chamado de Deus Escutando essa canção E essa canção Quando Deus me deu Elisa Não sei se você está me escutando Quando Deus me deu Essa canção Não foi nem para mim Foi para um missionário Que tinha dúvida Da sua vocação De ser sacerdote Lá em dois mil Dois mil e dez E aí eu gravei No meu segundo CD Porque também Lá na frente Eu me identifiquei Com essa canção Ó Depois eu fui entender Que o Senhor Jesus Estava falando de Jonas Então muito obrigado Deus seja louvado Por sua vida Muito obrigado Tu mesmo Deus continue Te abençoando E olha Povo de Deus Vocês que nos seguem Aqui no canal Aqui na descrição Vai ter tudo Todas as redes sociais Sobre Elias Então veja aí E segue aí Esse missionário Tchau povo de Deus Tchau Elias E até a próxima Se Deus quiser Juntos aí E outra missão Quem sabe Até mesmo cantando Junto Você Quem sabe Fica com Deus Amém minha querida Deus abençoe Obrigadão Viu Obrigada você também